Mais uma vez nós cá estamos Mais uma vez nós cá estamos Eu vim para formar a guerra Já nos saiu o belo tema A mãe do céu e a mãe da terra Vou logo me vou à serra Vou logo me vou à serra Uma deusa tocadora Olhas temos a mãe do céu E olha que eu tenho amor Seja na terra ou no céu Ela tem o mesmo valor E é verdade sim senhor E é verdade sim senhor Eu vou te dizer cantadeira Seja no céu ou na terra Ela está sempre à nossa beira Essa quadra foi verdadeira Essa quadra foi verdadeira E olha que digo no segundo Hoje vou falar na mãe da terra E tenho um orgulho profundo Vai um beijinho para a minha mãe Que é a melhor do mundo Com sentimento profundo E com sentimento profundo Que por ela tenho louvor Temos-lhe a mãe do céu A mãe do nosso criador É verdade sim senhor É verdade sim senhor Vim fazer a brincadeira E agora para a mãe do céu Esta quadra é verdadeira E desde que comecei Abençoou a minha carreira Vai bonita a brincadeira E vai bonita a brincadeira Que ela te dê bom sucesso A mãe que está no céu A todos os dias Ela eu rezo Ó Diogo eu já te peço Ó Diogo eu já te peço Olha bem o que eu ouvia Para a mãe do céu e da terra Que tal coisa eu ouvia Olha que eu as por elas Que a cantadeira veio aqui Em certa quadra eu ouvia Em certa quadra eu ouvia Faço cantigas num segundo Muito valor tem a mãe da terra Aquela que me trouxia ao mundo Olha com orgulho profundo Olha com orgulho profundo E vou dizer no momento E olha que foi a tua manha E tu até eras o revento Coitadinha da tua manha Ó Diogo por o teu talento Que é tudo eu estou atento Que é tudo eu estou atento Que eu do laço eu faço o nó Aqui falando olha aí da mãe Eu hoje não canto aqui só Que para mim também é uma mãe Olha a minha querida avó Cantas em fá ou indó Cantas em fá ou indó E tenho muita companhia Olha falamos nas mães Que tenho aí muita simpatia E desta grande cantadeira Olhai que tenho alegria Um feliz dia da manha Para as mães da praça da alegria Da mesma forma faria Que minha cantiga é assim Domingo é dia da mãe Do príncipe até ao fim Daí as palmas para as mães Que as mesmas servem para mim E então eu vou acabar Que o momento é verdadeiro Desta dupla de cantadores Um abraço para o mundo inteiro